Quando eu a vi Seu namorado Senti reviver o amor florescer ali a seu lado Nem acreditei, quase duvidei que fosse verdade Sua mão apertei, seus lábios beijei Eu quase chorei de felicidade O meu coração cheio de paixão não quis esperar Nós combinamos e fizemos planos para noivar E por segurança um par de aliança eu fui comprar E com alegria marcamos o dia pra se casar No dia primeiro de fevereiro em frente ao altar O meu coração cheio de emoção com ela eu casei Vestida de branco estava um encanto Ela me beijou, também lhe beijei Com minha querida uma nova vida eu abracei Na realidade a felicidade eu encontrei Um pequeno lar junto de um pomar Pra nós dois formei É um ninho de amor com a linda flor Que tanto eu sonhei Eu sou bem feliz Tudo quanto quis da vida ganhei A minha princesa é a maior riqueza A maior bondade O amor sincero é um raio de luz Que a gente conduz pra felicidade Música 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 Legenda Adriana Zanotto